Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão E onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erros que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz O mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Ó mestre, fazei-me um instrumento de Vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união E onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erros, mestre amado Que eu leve a verdade Onde houver desespero A grandeza da esperança E onde houver tristeza E onde houver tristeza A tua doce alegria E onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado Amar que ser amado Amar que ser amado A CIDADE NO BRASIL